O sentimento, a prática, temos que esperar para ver. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, um país, uma sociedade que tem um Estado corrupto, uma dimensão do nosso em todos os níveis, na cara da esquina, repartição, ministério, um inferno, essa sociedade pode se qualificar eticamente, tendo esse ente contaminado por esse câncer nessa intensidade? É possível que a sociedade brasileira, portanto as empresas, os trabalhadores e tal, construam uma coletividade ética? Então, você colocou uma coisa específica, achei muito interessante.